É Brasil? Sim! Um regalo presente para vocês! Papai! Sim! Eu sou brasileiro, é bom viver em Uruguai? Sim! Você é índia de algum clube aqui? É nacional! Área nacional? Sim! Ele é tão acidente aqui no meio do caminho! Nossa! Os Uruguaios gostam do futebol por aqui? É? Os Uruguaios gostam do futebol por aqui? Salve, salve meus queridos! Mais um vídeo aqui no canal Futebol Pelo Luz! E hoje é dia de jogo internacional! Estou aqui no Uruguai! E hoje é dia de Montevideo Wonders contra Sul de América! Aqui é o campeonato Uruguai, primeira divisão! Estou aqui nos arredores do estádio já! Graças amigo! Tem fila ali! Cheguei em cima do horário já! Falta um minuto para começar o jogo! Tem que comprar o ingresso da máquina de ticket ali! E vamos que vamos! O campeonato Uruguai hoje que dá hora! Vamos ver como compra o ingresso aqui! Wonders Sul de América! Wonders! 350 pesos! Que dá mais ou menos uns quarenta e poucos reais! Ingressa tu! Isso aí! O que que é isso aí agora? Fácil ideia! Galera o jogo já começou! Estou tentando comprar o ingresso aqui né? O ticket! Só que eu não estou conseguindo por conta que né? O sistema ali é só para o pessoal do Uruguai! O jogo começou ali! Estou tentando! Mas vai dar boa galera! Vai dar boa para ver um monte de Wonders aqui! Galera depois de 15 minutos consegui aqui ó! No dinheiro ali mesmo! Ele me ajudou demais! Não tenho noção que ele me ajudou! E vamos entrar aqui ó! Sobrou 50 pesos! É 350 pesos o ingresso! Dá mais ou menos uns quarenta e poucos reais! Já deu troco ali! Muita gente boa galera! Silão não ia dar não aqui! Muito difícil para conseguir outro jogo! Mais difícil para entrar na minha vida! Eu acho que ainda faltando já 15 minutos de jogo aqui rolando! Vou entrar aqui no estádio Montevidéu Wonders meus queridos! Vamos ver aqui como é que é! Tô de muito esforço para entrar! Vou mostrar para vocês aqui ó! Ah não! Tem 9 minutos de jogo só! Tá tranquilo! O jogo começou a atrasar até a barriga aqui! Aí o futebol pelo mundo voltando as origens aí de ser pelo mundo mesmo! Mano filia! Como é que são bancados aqui? O bagulho mais raiz que eu vi na minha vida isso aqui! Olha isso aqui mano! Caralho! Sinistro mano! Olha a bola aqui! Bola para o mato aqui! E aí! É frio que da hora isso aqui! Te sigo a toda parte a donde vas! Cada vez te quiero más! Vamos! Vamos para cima! Vamos! Lida! Vamos! 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 Nossa senhora! Bate, bate! Boa! Vai, vai! Vai, vai! Uma coisa que eu nunca vi em nenhum estágio da minha vida que eu fui. Um banco fica aqui desse lado e o outro banco fica do outro lado. O tal do visitante e ali o do Anders da casa. Nunca vi isso na minha vida. Dois bancos e dois óculos. É, Juiz. É coisa linda! Ei, oh, ia, ia! Eu sei como to cantar e saiba você... Um juiz mais capim, é um tipo sul de América. Amém. Mano, se liga a fresta da arquibancada aqui, mano Que troço do Raiz, mano Olha isso aqui, meus queridos Que negócio do Raiz pra caramba Boas faixas aqui Isso aqui é Campeonato Uruguai Se liga aqui no alambrado Olha as teias de aranha em sinistro Olha isso, é Campeonato Uruguai, Raiz O portãozinho aqui com o cadeado Também o pessoal não entrar no estádio Mais teia de aranha, mais aqui Pera o time pro Andres Vamos Vamos, 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 gol do Andres Ah, não acredito Olha a bola aqui Ah, não Perdeu o pênalti Que isso, Juiz Mandou voltar o pênalti Olha o pau comendo o temporada Uruguai Bateu o pênalti Bateu o pênalti de novo Agora é gol 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 Gol, gol 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 Montevideo Wonders 2, Sul de América 1 com virada, emoção, criança aqui tendo tudo, da hora demais aqui ó, tem uns lanches aqui, as comidas aqui do estádio, e aqui a tienda oficial, a loja do Montevideo Wonders vamos ver quanto é que tá, a camiseta as camisetas do Montevideo aqui ó, são 3.300 pesos, dá mais ou menos uns 360 reais 370 reais, camiseta bem bonita hein essa aqui ó, linda, essa preta e branca maravilhosa, essa branca também, muito linda, comprei um bonezinho do Montevideo Montevideo Wonders, 260 pesos dá mais ou menos 30 reais, achei um valor bom até a gente sabe, o boneiro do Brasil é caro não tinha o cachecol que eu coleciono, a camisa tava absurdo véi, 380 reais, aí não dá né, no intervalo fica esses negócios, uma rádio aqui, o barulho fica alto pra caramba galera, o barulho fica cimito o barulho né, como é essa a passão por Montevideo Wonders aqui sempre, aqui sempre estamos vendo a Wonders, sempre deixando tudo e bueno fazendo o possível porque ganhamos, né, fazendo um pouco de força da tribuna meio difícil, mas este ano vamos ver se volvemos a Sudamericana qual é a equipa mais grande do Brasil para você? do Brasil, é complicado pode ser o Timão ou se não o Paranaense Paranaense também eu trouxe comigo aqui ó, releiros com U, eu li outra coisa aqui, releiros 60 pesos dá mais ou menos ali uns 9 reais eu acho que é um churro né, churrão docena simples na verdade não sei o que que é 200 pesos 200 pesos a docena qual é o valor do boné, velho? caralho, hamburguesa 150 churros, 150 que também não é churros, não sei, inclusive refrescos 100 valores caros aqui galera esse mesmo com esse amanhã eu estou com Santiago fala um pouco de Wander como é essa paixão por esse clube daqui Wander é um clube um clube histórico muito antigo e um clube de família e não sei um clube com muitos huevos com muita garra que não ganhamos muitas coisas mas sempre estamos aí peleando e bueno é cintia de Wander desde Ninho? de meu abuelo em Chaguander e meu padre em Chaguander é uma traição familiar vale, graças amigo e olha meus queridos dia 7 de janeiro a Bundesliga está de volta e lá você pode acompanhar todos os jogos ao vivo e de graça aqui no primeiro link da descrição dá um cliquezinho aqui vai lá clica aqui meu querido clica aqui corre assim no tempo aqui para Wander 2 Sudamérica 1 olha que bancada aqui que legal como é que é os bancos isso aqui é muito raiz os mais raiz que tem aqui do Uruguai acho que é do mundo olha isso aqui muito histórico é um clube um clube histórico como os íntias hablaram ali se liga que tem uma contenção público não passar mas acho que do adianta muita coisa isso aqui isso aqui já adianta aqui o bagulho é louco olha olha aqui o negócio é sinistro meus amigos quase estádio Parque Alfredo V Vieira aqui são as cabines de transmissão aqui é como se fosse uma social aqui é o pessoal né aqui as crianças do Urquedo é estádio raiz jogo raiz tem VAR também no Campeonato Uruguai tá aqui vou utilizar duas vezes esse jogo já três horas sei lá várias vezes aqui são os muros do estádio ó todo em preto e branco nas cores do time e aqui tem uma arquibancada mais pra cima e ali umas mais pra baixo tem também onde fica um cabine de transmissão e lá o refletor resgo elétrico com o casaco ali do clube nacional as faixas aqui ó amor por lá camiseta não sei o que Walter que apaga tudo é como balança aqui o arquibancaro assim e aqui não dá o bairr o bairr mas ele já Goal! 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amor, amor, senoelho Pinchada de Wanderers Amor, amor, senoelho Amor, amor, senoelho Amor, amor, senoelho Amor, amor, senoelho Que chada boa E aí, que chada boa Como é o meu novo amigo, aqui ó, parceiro Venite, venite, ele é o número uno daqui O número uno E uma hinchada muito boa Alentando Alentando todo o partido Como está, amigo? Tudo bem? Muito gosto de encontrá-te Dentro do campo aqui do estádio do Wanderers Ó, galera, a torcida O pessoal viu que eu era brasileiro no final Me deu até camisa tudo aí, ó Sensacional, Wanderers Um gol, um gol Wander, Wander, papá, cai de todos lados Wanderers O bohemio, o bohemio do oeste E o equipo no Brasil que te gusta algum, né? E branco e preto Branco e preto? É tudo Fogado, que acende Corinthians, Botafogo Fogado Santos, eh Ceará, qual é o Ceará, não? Preto e branco também Sim, mas tem como distintos Em este momento Veni melhor depois da leção, pequena leção que tuve E estou tratando de luchar contra isso Na verdade, me gustaría sentirme muito melhor Creo que le puedo aportar muchísimo mais ao equipo Pero, bueno, se o físico me acompanha Estou tratando de fazer muitas coisas para melhorarme E para ponerme bem Porque, por que sei que... O goleador da equipe que é argentino O torcedor falou Dando entrevista, ó A verdade, com partidão, sobre todo o seu país Se me había confitado um pouquinho Com uma mão minha E que jogava de bar Mas, como te digo, se me había confitado O do orgulho, Paraba Odulio é capitão do 50 O mundial da final de Maracaná É como um hito para o futebol uruguaios E Odulio, em um momento do partido Agarrou a bola e se pôs abaixo do braço E mirou assim, ao redor Toda a arquibancada Lotada Maracanazo Maracanazo E aqui está Odulio O héroe dos bohemios E jogou aqui em Wander? Sim, e arrancou aqui, mais bem E ao final de seus dias Ele se sentava muito quieto na plateia Na plateia oficial Ele se sentava quieto E não falava de futebol A gente o saludava e nada mais Mas venia a ver a Wander Chegou, chegou Me ajudou muito aqui Para ir para o centro Tamo aí Boemiando sempre E avante Wander Boêmio Boêmio Grande Boêmio E lá vai eu andar 6km Até o centro da cidade Para economizar Uber Se liga aqui onde é que eu estou, mano Vaziozaço o bagulho aqui, velho Caraca, mano Que bagulho sinistro Porque agora eu estou ouvindo uns bagulho meio cabreiro aqui, hein Se liga nisso aqui, meu irmão Caraca, bicho Subúrbio de Montevideo Eu caminhando aqui Mas vambora 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 Aqui tá dando medo, confesso Dando medo Até apareceu aqui, ó A placa Peligro Caraca, meu irmão Onde é que eu estou, velho? Se liga, o lixão sinistro tem aqui Caramba Os bagulhos estilo GTA Sunday aqui Daqui a pouco vai abrir uma missão pro CJ fazer aqui Cheguei num posto aqui, ó Se liga, eu lavo a cara, é auto lavado Lubri, Lubri Centro e comeria Comeria Sei lá Se liga ali, ó 127 mil novos pobres 198 mil desocupados Protesto também Pintado na parede El Peblo Unido Jamais será vencido E o firma Já andei uns 3, caíram e falta 4 ainda Mas vambora Conhecendo Montevideo aqui nos Subúrbios Tô vivo, tá? Cheguei vivo, tô vivo E vamos fazer o seguinte, ó Meus queridos Esse vídeo vai bater mais do que 20 mil likes Então já vai deixando seu like Eu vou fazer sorteio De alguma coisa de algum time uruguaio Tenho certeza que você vai gostar muito então Mais de 20 mil likes Já vai deixando seu like Se acha que umzinho só teu like não ajuda Mas vai ajudar muito De 1 em 1 ali Quem sabe chega no 21 A gente faz sorteio Você pode ganhar aí Uma camisa Um cachecol de algum time uruguai Imagina que legal Então, vamos lá Passar de 21 likes É isso aí Que experiência legal nesse Montevideo Del Wanderers 4 Sul de América 1 Os torcedores uruguai Piraram quando viram que eu era brasileiro Ali, né? Quando eu viram que eu tava falando português Gravando pra vocês Até tentei que eu tava A música de poel ali Mas, logicamente, eles viram que era brasileiro Mas ficaram, pô Uma honra Que foi ter assistido Me convidaram, né? Pra... Pra ver mais jogos deles Então foi sensacional E me deram a camisa Do Montevideo Del Wanderers de presente Se inscrevam no canal E até um próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo Um abração do Lauro, meus queridos Tamo junto, valeu, valeu!